E muitos portadores de doença renal crônica enfrentam uma fila de espera para a hemodiálise imprudente. Nos dois hospitais, principais hospitais da cidade, não há vagas. O assunto foi discutido em uma reunião com autoridades de saúde. Uma simples gripe foi o que levou o mecânico Alexandre até o hospital há pouco mais de quatro meses. No local, ele acabou tendo uma surpresa nada agradável. Minha pressão estava muito alta. Daí veio o médico, passou vários exames. Aí fiz todos os exames e comprovou que meu rim estava praticamente parado. A partir daí, começou uma verdadeira batalha pela vida. Com 24 anos, o jovem com problemas renais crônicos teve que ficar internado durante quatro meses fazendo hemodiálise, sem poder ir para casa, já que o Hospital Regional de Presidente Prudente não tinha uma vaga fixa para ele realizar o procedimento. Tem que ter uma pessoa que falece para você entrar no lugar dela. Então, acredito que é bem ruim essa sensação. E assim como ele, outras dezenas de pacientes passam pelo mesmo problema. De acordo com a Associação de Apoio ao Paciente Renal Crônico, o CARIM, 23 pessoas aguardam uma vaga em uma das máquinas de hemodiálise do HR. O hospital conta com apenas 20 máquinas e atende 120 pacientes por mês. A Santa Casa também disponibiliza o serviço. São 35 equipamentos para mais de 200 pacientes mensais. E essa reunião com representantes do Departamento Regional de Saúde, o DRS, CARIM e Ministério Público, discutiu propostas para melhorar o atendimento aos portadores de doença renal crônica. Desde aquele que está já na máquina realizando a hemodiálise e principalmente os casos de pacientes que hoje se encontram internados por falta de vaga. Então a luta do CARIM é essa, buscar com que esses direitos sejam garantidos. Segundo o MP, o Estado tem dado garantias de que o número de vagas será ampliado, mas a demora pode afetar o tratamento dos pacientes. Usando as máquinas na máxima produção, isso é preocupante. Eu preciso ter máquinas de reservas para o crescimento dessa demanda. O Estado não está se preocupando com isso. E nós estamos exigindo que o Estado faça a sua parte e dê tranquilidade aos pacientes. Enquanto as novas vagas não surgem, as principais armas para combater a doença renal crônica continuam sendo a prevenção e o transplante. A dosagem da creatinina é importante para a gente identificar os pacientes que tem risco de futuramente desenvolver um problema renal. Por isso que é importante, às vezes, a pessoa, mesmo sendo jovem, entre 10, 20, 30 anos, fazer a dosagem para identificar se ela tem alguma alteração.